Olá pessoal da loja Seatonin, hoje estamos aqui para mostrar como é feito o processo da instalação aqui desse filete de LED para ser instalado no retrovisor como seta ou pisca-alerta, tá bom? Esse camaradinho aqui é aquele que você pode, o seu carro não é um carro importado, não é um carro moderno você pode colocar no retrovisor do seu carro esse filetezinho aqui que vem com essa fita dupla face e aí você vai interligar no teu jogo de seta, quando você dá a seta esse cara vai ficar piscando ou vai ficar alertando através do retrovisor, tá bom? Isso aqui é o pisca-alerta para você instalar no seu retrovisor, é um filetezinho como esse aqui bem bacana, bem simples, tá? O que é constituído ele? Apenas de um fio positivo e negativo para fazer a ligação dos LEDs como vocês estão vendo aqui, tá? Você vai fixar, tá? Ele vem com uma fita 3M, tá? Uma fita dupla face, você vai fixar no seu retrovisor vai colá-lo assim, normal, vai desengraxar a área e vai colar. Ele estiver bem fixo, você vai ter que passar os fios por detrás, tá? Vai ser necessário fazer uma adaptação, vai ser necessário fazer um furo no teu retrovisor para poder estar passando esses fios aqui, olha, tá? Para não ficar amostra. O fio não pode ficar para o lado de fora ele tem que ficar internamente oculto, como você vai ver aqui nesse exemplo que eu vou dar ele tem que estar assim, você vai colocar ele lá no teu retrovisor ele não pode aparecer o fio, você não pode dar a volta no retrovisor para poder aparecer aí, para poder fazer a tração. Você vai ter que fazer um pequeno furo, tá? Com uma furadeira, uma broca bem fininha para dar o espaço para passar o fio. Quando você passar esse fio, ele vai entrar pelo mesmo caminho do retrovisor fásco se for um retrovisor elétrico, você vai ter que colocar a fiação lá no teu sistema de pisca, tá? Geralmente as pessoas puxam da caixa lá de fusível porque tem um fusível que controla automaticamente as luzes de seta e as luzes lá do alerta você vai puxar exatamente dali o direito e o lado esquerdo você vai colar um em cada retrovisor você vai fazer a fiação, vai passar os seus fios existe aquele mais esperto que puxa direto da lâmpada vai lá no conector da lâmpada do pisca, alerta, da seta e puxa o fio para poder fazer a instalação dessa fitazinha aqui dessa fitazinha que você vai estar lá no seu retrovisor então, botou positivo, você vai puxar os dois fios no caso aqui, eu estou fazendo um teste na minha fonte aqui na minha bancada puxou os fios lá, ou da tua lâmpada direto da tua lâmpada, do pisca, alerta, do seta ou do teu sistema lá, do teu jogo de fusível da tua caixa de fusíveis é mais fácil puxar da lâmpada e vai emendar um em cada porta e automaticamente ele vai ficar trabalhando em paralelo você deu a seta para a esquerda vai piscar o lado esquerdo você deu a seta para a direita vai piscar o lado direito do alerta, vai piscar os dois aí paralelamente tá bom? então é uma instalação simples você vai colocar, vai fixar lá no teu retrovisor antes disso vai ter que ter feito um furo tá? para poder passar a fiação precisa ser um furo bem fininho que é um fio muito fino vai colocar por cima para não aparecer os fios e ninguém vai perceber e o teu retrovisor vai ter aquele efeito bonito de alerta aumentando a segurança dando um charme no teu carro dando um visual esse produto você consegue na nossa loja na loja Cetune aí embaixo nos comentários você vai estar encontrando aí um link apontando para a nossa loja lá você vai ver a forma de pagamento vai ver a forma de entrega táxi, sedex a forma que você quer o preço e todos os detalhes tá bom? qualquer dúvida coloca aí no comentário do vídeo faz um comentário e assina o nosso canal para você receber as novidades aí muita coisa bacana que nós temos aí valeu? um abraço e aí Tchau.